O Rio Grande está cantando na voz do seu cantador Por meu intermédio os pampas vai mostrar o seu valor Falo na parte da serra as belezas multicor A fronteira é muito rica, fazendeiro e criador Este chão hospitaleiro, orgulho dos brasileiros Gabado até no estrangeiro, no Rio Grande tem o amor Rio Grande, terra gaúcha, sou um dos representantes Só sei falar nas belezas do meu estado gigante O terreiro do Brasil, luxoso, bem elegante Falar nas lindas gaúchas também é interessante Tem mulata e tem pretinha, tem morena e tem loirinha Todas elas bonitinhas, assim diz os visitantes Na capital Porto Alegre tem um povo varonilo Não é por eu ser de lá, todos são muito gentil A capital é moderna, cheia de encantos mil As gaúchas são formosa, os gaúchos não são vil Tem a maior força armada, que topa qualquer parada Farda verde abençoada, confiança do Brasil O meu Rio Grande do Sul, domino o ano altaneiro O estado do Rio Grande tem um povo hospitaleiro Pra tomar um chimarrão, convido o Brasil inteiro Minas, Goiás, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro Também os outros estados do meu Brasil adorado Todos estão convidados por este gaúcho ordeiro Minas, Goiás, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro Minas, Goiás, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro